Olá, meu nome é Suelen Vanessa, sou professora de Educação Física e estaremos aqui hoje para aprendermos um pouquinho mais do nosso componente curricular. Hoje nós iremos trabalhar a unidade temática de brincadeiras e jogos, mais precisamente jogos esportivos para o sexto ano. O nosso objetivo é que você ao final da aula consiga identificar o que são jogos esportivos e que também possa realizar uma breve pesquisa escolar utilizando para esse meio aparelhos telefônicos para entrar em contato com as pessoas ou as redes sociais. Então para saber quais são os jogos esportivos mais conhecidos e os mais praticados pelo estudante que fazem parte de sua sala de aula. Jogo é diferente de esporte? Como assim professora? Se eu digo que vou assistir um jogo, eu acho que jogo é a mesma coisa que esporte. Será mesmo? Vamos lá ver. Então eu trouxe aqui para vocês, como vocês podem ver na tela, um pouquinho do que seria essa caracterização. Então é comum a gente utilizar as palavras jogo e esporte para definir uma mesma coisa, porém na realidade jogo e esporte são coisas bem distintas. Para avançarmos na compreensão da manifestação corporal do jogo, é necessário termos compreensão do que cada um é deles. Então, trouxe para vocês também alguns conceitos de autores que possam caracterizar melhor ainda e tentar clarificar o que vem a ser esse conteúdo. Então, o jogo é uma invenção do homem, um ato em que sua intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo para modificar imaginariamente a realidade e o presente. Segundo conceito, o jogo define-se como uma atividade ou ocupação voluntária onde o real e a fantasia se encontram. E qual a importância dos jogos? O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, seguindo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. O que a gente quer dizer com isso? Que o jogo, mesmo tendo suas regras flexíveis, elas são obrigatórias na sua presença. E após a gente entender isso, a gente vai ver que algumas coisas vão se diferenciar dos esportes. Então, para termos em mente o que exatamente seria um jogo, a gente tem que entender que existem alguns tipos específicos de jogos. Então, como jogos sensoriais, jogos populares, jogos de salão, jogos eletrônicos, jogos teatrais, jogos cooperativos e jogos esportivos. Então, conforme vocês veem na sua tela, vocês podem observar algumas figuras que representam algum tipo desse jogo, algum tipo de jogo. Características universais do jogo. O que é que eu quero dizer com as características universais? Então, são características convencionalmente aceitas pela maioria da população, tá? E em vários locais do mundo. Então, o jogo, ele possui uma ocupação voluntária, ele não tem um caráter obrigatório. São atividades voltadas para o lazer e favorecem as atividades físicas e ou mentais. Então, o jogo, ele nem só é físico e ele nem só é mental, ele é físico e ou mental. Estimulam a socialização e a inclusão, principalmente no ambiente escolar. A gente não pode, de forma hipótese alguma, separar as pessoas. O jogo, ele tem que agregar. Então, ele tem que otimizar, ele tem que favorecer essa inclusão, independente das diferenças. As regras são flexíveis, mas são obrigatórias, como anteriormente eu tinha falado para vocês. Então, elas vão existir, mas elas podem, eventualmente, modificar de um lugar para o outro, de uma comunidade para a outra, de uma região para a outra, ou até mesmo de um país para o outro. Como vocês observam na figura, a gente tem um exemplo de um jogo bem conhecido em um ambiente escolar, que seria o Tangram. Características universais do jogo, parte 2. Então, obedecem a determinados limites de tempo e espaço. Esse determinado tempo de limite de tempo e espaço, quem vai garantir é o grupo que está participando. Então, ele é quem vai decidir. É uma invenção do homem, ou seja, possui na sua formação aspectos culturais, sociais e antropológicos. Apresentam um processo criativo para modificar imaginariamente a realidade e o presente. Então, no jogo, você tem uma margem absolutamente grande para criatividade e ludicidade. Como vocês observam na figura, tem um grupo brincando, de um jogo específico, que tem um objeto que é a bola muito conhecida. Mas essa bola, por exemplo, ela não é do tamanho comumente visto nas ruas, em lojas, na nossa escola. Então, são atividades criativas que podem modificar, como eu falei anteriormente, de um lugar para o outro, e de acordo com a criatividade do grupo. Jogos e esportes. Então, a gente vai tentar ver agora um pouquinho de diferença e começar assim, caracterizar a diferença específica do jogo e do esporte. Então, os jogos, eles possuem competições assistemáticas ou não possuem competições. Mas, professora, o que são competições assistemáticas? São competições que, necessariamente, elas não precisam acontecer da mesma forma em qualquer lugar do mundo. Então, ela pode ser modificada ou até mesmo aquele jogo pode ser vivenciado sem ter uma competição. Já no esporte, ele se caracteriza pela competição, pela busca do rendimento e pelo desenvolvimento de habilidades específicas. Então, deixa eu fazer o comparativo. Jogos, ele é bem geral e ele amplia, na realidade, a possibilidade de você utilizar a sua criatividade. Já no esporte, ele vai estar destinado para um fim e para habilidades específicas daquele esporte. Então, o esporte, ele é mais fixo, estabelecido em suas regras, ok? Então, outra característica que diferencia os jogos dos esportes. Caracterizam-se pela espontaneidade, fantasia, flexibilidade das regras, flexibilidade dos nomes e pelo caráter lúdico. Então, a gente sempre está falando nisso e enfatizando porque são exatamente essas características que você vai conseguir identificar melhor a diferença do jogo e do esporte. Ou seja, quando a gente fala que até existe flexibilidade nos nomes, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de brinquedos que em alguns lugares tem nomes diferentes. Por exemplo, pipa, a gente conhece como pipa. Em outros locais, em outros bairros, em outras comunidades, se chama de papagaio. Assim como a rabada ou a rabiola, a bola de gude ou a bila, a pelota, o queimado ou a queimada. E mesmo assim, não só trocando o nome em alguns locais, também se trocam as regras. Então, por exemplo, do queimado e da queimada, eu posso modificar as regras, por exemplo, quando o adversário é, entre aspas, queimado. Ele pode ir para a parte do morto e, de repente, ele pode voltar caso ele consiga queimar um outro adversário. Isso vai ficar a critério de quem? Da comunidade. Eu posso utilizar uma única bola ou eu posso utilizar duas, três ou mais bolas. Tudo vai depender da criatividade daquele grupo que está participando da atividade. Então, a segunda característica dos esportes. Possuem regras institucionalizadas e universais. Por isso, necessita de instituições regulamentadoras. Professor, o que você quer dizer com regras institucionalizadas? Eu quero dizer que as regras são um pouco mais fixas. Elas são mais sistematizadas de uma forma universal. Ou seja, a forma que eu jogo um esporte aqui em Pernambuco é a mesma forma que se joga, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Além da profissionalização desses atletas, e ainda tem a questão da busca pelo rendimento no esporte, existem as instituições regulamentadoras, que seriam as federações, as ligas, as confederações e as federações internacionais. Jogos esportivos versus esportes. Então, você ainda pode estar com dúvida. Professora, eu ainda não consigo completamente identificar o que são jogos esportivos e o que são esportes. Para mim, basicamente é a mesma coisa. A senhora falou no slide anterior a diferença entre jogos e esportes. Ok. E agora, o que serão esses jogos esportivos? O que serão esses jogos esportivos? Então, os jogos esportivos são atividades que mesclam características tanto dos jogos como dos esportes, tais como o entretenimento e a competição. Oxe, professora. Então, como assim? Qual a diferença? Ainda não consigo entender. Vamos lá. Ah, os esportes apresentam definições, padronizações e institucionalizações no qual as regras são determinadas com rigorosidade pelas suas ligas, federações e confederações. Ah, então quer dizer que nos jogos esportivos eu ainda tenho a possibilidade de modificar as minhas regras. Entendi, e talvez não seja necessário uma padronização específica. Então, vamos lá para outra característica. Antes do início de um jogo esportivo, se faz necessário o prévio esclarecimento sobre as regras do jogo, o objetivo do jogo, a função e as ações técnico-táticas básicas. Então, novamente a gente volta para aquele conceito sobre quem vai decidir o que vai acontecer naquele jogo, seja ele esportivo ou não, são justamente as pessoas envolvidas. É o grupo que vai participar que vai dizer qual é a regra pré-estabelecida. Ah, professor, então a senhora quer dizer que aquela forma que a gente joga o futsal na aula de educação física necessariamente não é o esporte futsal? Exatamente isso, porque na aula de educação física talvez eu não tenha todos os alunos padronizados e de repente eu posso mudar alguma regra. Por exemplo, no futsal esporte eu tenho que ter cinco jogadores de cada lado, um goleiro e quatro jogadores de linha. Na escola, se eu tiver seis pessoas, dá para jogar futsal? Dá para jogar futsal também, só que aí ele não se caracteriza mais como esporte, ele vai se caracterizar como jogo esportivo, tá? Jogo esportivo. Por que jogo esportivo? Porque eu já não tenho mais a quantidade exata das regras do futsal esporte naquele momento. E de repente até mesmo algumas regras como cobrança de lateral, se tem que ser com a bola no chão ou se eu posso lançar com a mão. Tudo isso fica a critério do grupo que está praticando. Então eu trouxe aí para vocês na tela, como vocês estão vendo, alguns questionamentos iniciais. Então vocês podem observar as imagens que seguem. Então você tem uma imagem do lado esquerdo e do lado direito. E aí, conseguem diferenciar o que está sendo caracterizado enquanto esporte e enquanto jogo? Então, na primeira figura vocês podem observar que existe uma quantidade de pessoas possivelmente na praia jogando o que seria futebol. E na segunda foto, na segunda imagem, também existem pessoas em número de quatro jogando futebol. Qual a diferença dos dois? Primeira coisa que eu posso olhar de cara, a padronização. Em um, eu tenho pessoas uniformizadas com a mesma camisa, com o mesmo short de meião de um time e do outro time. Na outra foto, eu não tenho nem camisa, então eu não tenho uma padronização. Eu não tenho pessoas com o mesmo short. E até mesmo a bola, ela não precisa ser uma bola oficial desse jogo. Vamos lá para a próxima imagem para a gente poder tentar diferenciar mais algumas coisas? Então, numa imagem, eu tenho novamente pessoas uniformizadas, altura da rede é padrão das regras oficiais e universais. E do outro lado, eu já não tenho novamente pessoas uniformizadas e a altura da rede, o espaço, o ambiente, já pode ser modificado de acordo com o que foi pré-estabelecido antes com o grupo. Então, aí nós vemos exemplos de jogo esportivo, vôleibol e o esporte, vôleibol, no caso de praia. Então, nesse próximo slide, vocês vão ter também mais duas figuras comparativas, né? Que seria o basquetebol enquanto esporte e o basquetebol enquanto jogo esportivo. Então, mais uma vez, a gente observa a questão de não padronização nos jogos esportivos basquetebol, tá? E a padronização no esporte de rendimento basquete, né? O espaço é diferente, a quantidade de pessoas que estão envolvidas. Então, por exemplo, no basquete, a gente tem jogos esportivos como o garrafão, onde a gente pode jogar somente na metade de uma quadra, tá? Não precisa usar ela toda. Já o esporte basquete, basquetebol, eu preciso utilizar a quadra toda e ela deve estar dentro dos padrões oficiais. No próximo slide, vocês veem um esporte aí que é bastante conhecido, principalmente no universo da educação física escolar. Então, o futsal, né? E aí eu posso caracterizar o futsal enquanto esporte e caracterizar o futsal enquanto jogo esportivo. Ô professora, mas eu achei que esporte a gente não vivenciava na escola. A gente vivencia sim, não num alto rendimento, tá? E nem na profissionalização daquele aluno. Porém, os jogos e os esportes, como são, eles são unidades temáticas do nosso componente curricular, que é a educação física. Então, a gente precisa vivenciar as duas formas. Então, numa das figuras, você vê adolescentes, jovens, com a padronização, né? Com o uniforme praticando futsal dentro de uma quadra, com os padrões tudo direitinho. E do outro lado, você vê adolescentes, possivelmente na rua de sua casa, brincando também o que viria a ser o futsal. Então, a bola, por exemplo, não é do tamanho oficial. Mas nem por isso, deixa de se caracterizar quanto jogo esportivo, tá? Do futsal. Nessa nova imagem, a gente vê uma caracterização de um outro jogo esportivo. Qual seria? Isso mesmo, do handebol. Por que jogo esportivo do handebol e não esporte handebol? Porque, por exemplo, na padronização das meninas, algumas estão de shorts e outras estão de calças. Algumas estão com calça preta e outras estão com calça cinza. Então, é essa vivência que a gente busca ter dentro do ambiente escolar. Tá aí mais uma imagem e talvez seria a que melhor caracteriza o jogo esportivo dentro da escola. Dá uma observada nessa imagem. O que é que vocês conseguem identificar de forma diferente de um esporte? Primeira coisa, eu não tenho distinção de gêneros. A maioria dos esportes não se joga de forma mista. Então, é do gênero masculino e do gênero feminino. No caso dessa nossa figura, dessa nossa imagem, nós temos meninos e meninas brincando ao mesmo tempo. Além disso, pessoas com limitação e sem limitação. Então, nessa figura, a gente tem, por exemplo, um cadeirante participando tranquilamente e se divertindo com todos os colegas. Assim deve ser o jogo esportivo dentro do ambiente escolar. Sem segregação. Então, todo mundo participa e a ideia é trazer todo mundo para se divertir junto. Então, vamos lá para a nossa atividade. Então, inicialmente a gente tem sugestões de atividades para vocês. O que são jogos esportivos? Essa seria a nossa primeira pergunta. A partir do que vocês viram da gente explicando o que seriam jogos e esportes, vocês já conseguem responder essa pergunta. O que são jogos esportivos? A segunda pergunta seria, quais são os tipos de jogos esportivos que vocês conhecem? Observação. Eu estou perguntando para vocês quais são os jogos esportivos que vocês conhecem. Necessariamente não precisa ser o que vocês praticam, porque aí vem a terceira pergunta. Quais são os jogos esportivos que você pratica na escola ou na sua rua? Oxe, professora, eu achei que jogo esportivo a gente só praticasse na escola. Não. Talvez a gente aprenda a sistematizar e a identificar esse jogo na escola. Mas, possivelmente, vocês em outros ambientes já vivenciaram muitos dos jogos esportivos em outros lugares diferentes da escola. Então, essas são as três perguntas que a gente deixa para vocês como atividade. Que você pode depois, na volta das aulas presenciais, mostrar ao seu professor. Sobre o que você pesquisou e do que você aprendeu com as aulas não presenciais. E agora eu tenho um desafio para vocês. Vocês aceitam o desafio? Então, vamos pesquisar? Quais são os jogos mais conhecidos e os mais praticados pelos colegas de sala? Você sabe exatamente o que cada um conhece? Será que, de repente, um colega seu conhece algum jogo esportivo que você nunca vivenciou? Ou até mesmo que você não conhece? Como é que você pode fazer essa pesquisa? Inicialmente, lá na frente, a gente falou como a gente poderia utilizar os meios do telefone ou as redes sociais para utilizar, para poder executar essa pesquisa. Então, vamos lá tentar organizar isso no seu caderno. Primeira coisa que eu tenho que entender com essa iniciação à pesquisa escolar. A gente vai responder quatro perguntas, tá? Então, a primeira pergunta seria, o que queremos saber? Afinal de contas, o que estamos pesquisando? O que eu quero saber dos meus colegas? Segunda coisa, por que queremos saber? Essa seria a nossa problemática. Então, por que você quer saber esse estudo, esse objetivo antes? Por que você está querendo saber? Terceira coisa, como faremos para saber? Quais são os meios que eu vou utilizar para poder fazer essa pesquisa? Exatamente, qual material que eu vou precisar e a forma que eu vou utilizar esse material? Quarta pergunta, o que entendemos com essa pesquisa? Então, a partir do momento que você pesquisou os colegas, em torno mais ou menos de 5, 6 pessoas, você fez a pesquisa. O que você entendeu com essa pesquisa quando você juntou cada uma dessas perguntas de cada um entrevistado? Então, você vai, a partir daí, poder apontar respostas e ou soluções para a problemática que gerou a sua pesquisa. Professora, ok, perguntas, perguntas, respostas, respostas, mas como eu vou organizar isso no caderno? Como é que eu vou dizer a quantidade? Como é que eu vou dizer se foi menino, se foi menina? A gente vai ver na imagem a seguir. Então, a gente tem aí um exemplo de questionários, que seria o instrumento da coleta da sua pesquisa, tá? Nesse caso, como a gente está trabalhando com imagem, a gente trabalhou no computador, mas nada impede que você possa escrever esse mesmo questionário no seu caderno. Sem problema nenhum, você depois pode pausar, copiar exatamente como está aí, ou copiar da forma que você possa entender exatamente os dados que você conseguiu coletar. Então, vamos lá, pesquisa escolar, hífen, jogos esportivos. A gente vai ter que identificar que pesquisa escolar é essa. É muito importante, porque posteriormente, em outras disciplinas também, vocês podem precisar de fazer uma pesquisa escolar e ela vai ter que estar identificada. E até mesmo no próprio componente curricular da educação física, podem surgir outras unidades temáticas que vocês precisarão fazer essas coletas e aí você vai ter tudo identificado no seu caderno. Então, você vai colocar aí o nome do aplicador do questionário feito por telefone ou online pelas redes sociais. Quem é esse aplicador? É você. Se fosse eu fazendo essa pesquisa, eu colocaria lá. Suelen Vanessa, que é o meu nome. Então, no caso, o pesquisador, o aplicador dessa pesquisa é você. A turma do entrevistado, entenda, não é a sua turma, tá? É o quem você entrevistou, que pode ser, de repente, uma pessoa que seja da sua turma. Mas você tem que colocar a turma como se fosse dela, tá? A série e o ano, no caso. Se é sexto A, sexto B, sexto C e por aí vai. O gênero, se é masculino ou feminino, porque até isso a gente pode catalogar, a gente pode analisar quantas pessoas pesquisamos do gênero feminino e quantas pessoas pesquisamos do gênero masculino, tá? E aí eu vou para as perguntas específicas dessa pesquisa. E aí como é que foi que a gente fez? A gente separou por coluna na vertical e fileiras na horizontal. Então, primeira pergunta, quais os jogos esportivos que você conhece? Então, a primeira pessoa que você pesquisou, você vai colocar lá a resposta, tá? Então, ela pode dizer, por exemplo, um dos jogos esportivos que a gente acabou de ver na nossa aula foi o quê? Jogo esportivo futsal. Ou, de repente, ela pode ver com alguma outra resposta que você não conhece. Ou até mesmo ela pode dizer que não conhece nenhum jogo esportivo. Segunda pergunta, quais os jogos esportivos que você pratica? E aí essa pergunta é independente se esse jogo esportivo é praticado na escola ou se ele é praticado, por exemplo, na sua rua, no seu prédio, tá? Então, na praia, independente do local. O importante é saber quais são os jogos esportivos que você pratica a partir das descrições, das explicações que nós demos aqui. E o professor responsável? Nesse caso, não sou eu. O professor responsável é o seu professor de educação física. Então, você vai colocar o nome dele ali. Sugiro que vocês façam uma página por pessoa. Assim, você vai ter uma melhor organização do seu caderno e uma melhor identificação dos dados que vocês coletaram. Então, nessa imagem, agora a gente vê sugestões de site para pesquisar. Então, você pode aprofundar o seu conhecimento além daquilo que a gente tratou com você nessa aula não presencial. Então, você sempre pode ir além daquilo que o professor te mostra. Assim, você vai conquistar mais conhecimento. Ok? Então, foi ótimo ter a presença de vocês aqui. Muito obrigada e até a próxima!